E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Momodora Revere Under the Moon Knight Joguinho recomendado por nosso inscrito aí, colega The Fox Que nos presenteou também com este jogo incrível Já deve ter mencionado, ele é um Metroidvania 2D Em pixel art Vamos ver que coisa bonita No último episódio, a gente obteve um anel aí Que detecta áreas escondidas Tivemos aí, tivemos mais duas campânulas Para facilitar a nossa vida E a gente vai continuar aí passeando Pelo mapa A gente encontrou essa menininha e a gente encerrou o vídeo anterior Vamos lá falar um pouquinho com ela O que você está olhando? Eu sou humana como você Você não parece muito capaz de se defender Ouça o que eu te digo Procure por abrigo Meu nome é Cat Eu sou uma amazona a serviço do reino Então você é uma sacerdotisa de Loon? Está procurando a ajuda da rainha? Ha, ha, ha Você acha que ela tem interesse na sua vila Em algum fim do mundo? Nossa, ficou meio esquisito isso Bem, aqui vão as más notícias Eu tenho ouvido rumores sobre uma bruxa que está por aí E ir mais a fundo na cidade é bem arriscada Se você está confiante em ver a rainha É meu último aviso Beleza Ela foi super legal E eu estou super derretendo Tive que abrir a janela Muito bem Tem três caminhos possíveis Um é pra cá Caiu na água É morte, certo? A gente obtém o imã Tranquilo, né? A gente já vai equipar esse imã Com esses dois itens passivos A gente vai coletar muito mais Moedinhas Olha lá Quase morremos Não foi uma banhara secreta, né? Agora recomenda-se que desça Estamos debaixo d'água? É isso mesmo? Será que nós morremos por falta de ar? Olha, dá pra nadar pra cima Já saímos aqui Vamos explorando esta área Mais ou menos conversa Olha que legal O reflexo dela na água Tá, não tem nada pra cá Tem como descer ainda mais Uma guria aí com pouca roupa Finalmente fora da cela Deve ser seguro aqui Esse lugar parece completamente abandonado Agora, pra onde é a floresta? Uai Ah, tá Achei que a gente ia jogar com ela Opa, chegamos Hum? Essas roupas aí Quem é você? Identifique-se Agora Aí você não fala nada Mas é como se falasse Sacerdotisa? Então tá, né? Aqui vai conselho de amigo Você não vai mais encontrar segurança por aqui Os boatos dizem que a rainha conjurou uma tempestade de pragas Que está se espalhando pelo mundo Olha, você não parece ser uma pessoa ruim Por favor, corre daqui e salve sua pele Enquanto isso ainda é possível Beleza Olha o fundo aí Confirma mais ou menos O que ela contou pra gente, né? Olha só Tem um... Tem uma dona ali Ah! Desculpa Vamos procurar um sino Senão a gente vai ter que... A gente vai ter que andar demais depois Não tem outro lugar pra ir Senão pra frente Por que eu não fiz isso antes? Vamos dar uma olhadinha antes de descer Uns morcecos fantasmagóricos Olha só que beleza Ainda tem uma vendedora Progressos salvos E recuperados as nossas campânulas O que ela tem pra vender? Como eu posso ajudá-la? Caco de clareza Colar de sacrifício Não vou mexer com nada disso não Aqui tem um obstáculo Essa adversária aqui Ela é... Ela dá dano na hora que você encosta nela Até agora nenhum adversário fazia isso Senão os cães Nossa amiguinho aqui Não adianta você estar preso? Ei carro Me ajude de algum jeito Beleza Aí conseguimos Obrigado Estava engaioleado aqui E temi que toda a minha esperança Tivesse se esvaído Agora posso continuar procurando minha esposa? Nós morremos há muito tempo atrás Ainda assim parece que os mortos atravessaram as fronteiras Que levam a este mundo Que? Ainda tem muito a ser dito Eu planejo me reunir com ela E fugir dessa cidade abandonada Eu vejo que você continua inteira Esse tipo de investimento que você usa Não é algo desta terra Estou certo? Bom Não importa Nesse estado de decadência Nenhum de nós deveria estar perdendo tempo descuidadamente Vou estar por perto Você cuide Beleza Esse aqui a gente infelizmente Talvez não seja aqui Que deve soltar Soltar ele Se dá pra soltar ele Vamos continuar Bom lucro Agora sim Fiquei olhando aquilo ali Fiquei meio cabreiro Mas era o nosso reflexo na água 80 bruxa Só cor diferente Vamos esperar ela aparecer aqui mais perto Amaldiçoada droga Maldiçoada Significa que a gente não pode usar a nossa campanula Não tem problema Vamos tentar voltar lá Pelo menos a gente coleta muito mais rápido Não dá pra subir ali Descer aqui Dentro da água Uma área toda submersa É só alegria sempre Progresso salvo Progresso salvo Ali Alguma coisa Numa localidade Onde a gente não pode entrar Vamos indo É interessante que Apesar de a gente estar na água Agora Ali é a maldição Não tem nenhum alarme Tocando Não tem nenhum alarme Parece que parecem sem proposto A gente subiu até aqui pra nada Ah não Tem proposto sim Muito bem Mais uma bruxinha Cuidado A gente consegue Nós conhecemos esse amiguinho Parece muito com o que a gente enfrentou Parece que a gente vai pegar algum poder Algo assim Eu não acho ruim Vamos subindo Chefe Uma cara de chefe Chefe Nossa Forte hein Nossa Que surra Ah Eu acho que eu já sei o que tem que fazer Já trai o bicho pra cá Mais 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 Aê Agora a gente tem um save bem mais próximo Vamos lá Enfrentar o chefe Tá aí Tá aí Tá aí Apareceu Suquinho Suquinho Tem uma certa distância Enquanto ele envolve As outras criaturinhas Conseguindo Conseguindo Algibre Tá muito bem Falando Mocê demais Conseguimos Conseguimos derrotá-lo Olha só Que beleza Tava sambado Antes de morrer Nosso Que embora Ui Tem um save logo aqui E O que a gente obtém Se achou um fragmento do brasão Sua essência te dá a habilidade De carregar flechas mais rápido O O Aí sim E aqui tem uma Gaiola Que possivelmente Foi da onde fugiu Aí o chefe Que a gente enfrentou Também vinha uma escada Aqui Vamos ver se Uma pressão Nossa Será que isso conclui Esta área? É fácil descobrir Onde temos que ir Tem uma sala À esquerda Que nós não fomos E tem uma sala Abaixo e à direita Também Que nós não fomos Vamos começar pela mais perto Tudo bem Estamos quase lá E aqui Ah Oh Achamos E aí Estamos no fragmento de HP Tudo bem E agora Também tem Uma sala ali para a direita Vamos ali A gente salva e desce Aqui nessa sala Nós temos mais um save Agora a gente vai para a próxima entrada Que a gente não explorou Que a gente não explorou aqui para baixo Muita cautela Muita cautela Ai 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 Foi Tudo certo Tranquilo Olha só Olha só Olha só o que nos espera Aqui Chave de jardim obtida Era fundamental vir aqui Agora ficou faltando Voltar ali Nadar com esta meia ai Que ela usa Não deve ser fácil Viu Conseguimos Tudo que temos que fazer agora É salvar O liquidificador está comendo ao fundo Não sei se vocês estão escutando Eu torço para que não Eu vou voltar para uma área Aqui Olha só Vamos ver Os obstáculos não são muito complexos Mas Ah é Chave de jardim utilizada Muito bem Eu acho que a gente fez a área Na sua totalidade Encontrando todos os itens Com exceção de um pequeno corredor Onde tinha um item no final Mas a gente ainda não possui O necessário para fazer essas áreas Bom Tá aí Momodora Sensacional A gente vai encerrando o vídeo por aqui Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha em nossos vídeos A gente vai fazer a playlist Desse jogo até o fim Joguinho sensacional Que foi nos presenteado Pelo The Fox Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade